A CIDADE NO BRASIL 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 As a jornada de Hebre Nós que levam a cidade para serem E que vem a se ajudar Por isso que isso acontece Quem é que vivemos Porque, o que você chega É que as welli Que a que a terra É que as pessoas que estão no céu E que a Deus que está em Rios A salto E que você diz Para você ver, nós estamos aqui na psa Bola da vida Quando die Hebre Está te bem E aí está Paul stopendo A pivola E aí Que robo é o de um amor, para quão eles são sem amor quando isso e trompa, quebra, e tudo para o tempo, quando a brmana a bruta, e, nós não podemos ir para a bruta, e também, que as pessoas estão, e sim, eles vão, eles vão sair, e vocês vão sair do meu Instituto, e isso vai acontecer, quando a bruta, o péssua, bruta lá, e, ele, será, estão a bruta, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, para, eles, eles vão ter, eles, troço no cardão com a herde tente tente eu vou netir para a sua man eu vou fazer uma hora de balão para a sua vida e nós vamos para uma boa balão e eu vou não fazer a sua e eu não vou deixar a sua para que você se livra e o que nós vamos fazer são balões são simbólicos como nós de nós em de terra nos vamos para a terra e nós vamos nos olhar para a dia e nós vamos ver para a terra com ele que tiver começando a ir a seguir em linda para uma essa palha de palha de palha de palha e ali está mais a 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 isso é só que o seu rumo e ele tem uma graça e não tem algo de uma graça algo que há mais interessante e tem algo que significa e lembre o que eu penso ací da minha trompa ou que eu tenho que se eu ou que você tem que se eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá. olá é o que está indo é só é é é é é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?